Seção 2ª. Do órgão deliberativo Conselho Pleno. Artigo 15. O Conselho Pleno do Cfez e o Conselho Pleno dos Cres compõem-se de 09 membros efetivos e 09 suplentes, assim constituídos. Inciso 1º. Presidente. Inciso 2º. Vice-Presidente. Inciso 3º. Primeiro Secretário. Inciso 4º. Segundo Secretário. Inciso 5º. Primeiro Tesoureiro. Inciso 6º. Segundo Tesoureiro. Inciso 7º. 03 membros do Conselho Fiscal, 809 membros suplentes. § 1º. Para efeito de deliberação de atos oficiais, previstos como competência do Conselho Pleno do Cfez e, em especial, de julgamento de recursos, pedidos de reconsideração em que envolvam direitos e obrigações de terceiros, este só poderá deliberar com a presença mínima de 06 e máxima de 09 conselheiros e decidirá por maioria dos presentes. § 2º. Para efeito de deliberação de atos oficiais, previstos como competência do Conselho Pleno do Cfez e, em especial, de julgamento de processos disciplinares éticos, pedidos de reconsideração em que envolvam direitos e obrigações de terceiros, § 2º. O Conselho Pleno do Cfez só poderá deliberar com a presença mínima de 06 membros, máxima de 09 e decidirá por maioria de voto dos presentes. § 3º. O Presidente do Cfez ou do Cfez, para efeito da deliberação de atos oficiais, somente votará em caso de empate, considerando-se a sua presença para efeito de quorum. § 1º. O Conselho Pleno do Cfez reunir-se a § 1º. Ordinariamente, seis vezes ao ano, a cada bimestre. § 2º. Extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de maioria simples de seus membros. § 1º. As convocações deverão ser feitas por escrito, com antecedência mínima de 15 dias, salvo em caso de urgência. § 2º. No ato da convocação constará sempre a pauta, a data, o local e a hora da reunião. § 3º. O Conselho Pleno somente poderá deliberar com a presença mínima de 2-3 de seus membros, e decidirá por maioria de votos dos presentes. § 4º. A periodicidade de reuniões do Conselho Pleno dos Cres e a forma de sua convocação serão definidos nos seus respectivos regimentos internos. § 5º. A diversidade de reuniões do Conselho Pleno dos Cres e a forma de sua convocação serão definidos nos seus membros. § 5º. A diversidade de reuniões do Conselho Pleno dos Cres e a forma de sua convocação serão definidos nos seus membros. Obrigado.